Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera, vim trazer pra vocês a localização da estrela da semana 3, da estrela de batalha da semana 3 que vai estar disponível amanhã a partir das 10 da manhã, acho que vai ser as 10 da manhã que vai sair os desafios, tá bom? Era 5 mas provavelmente amanhã vai ser as 10 se eu não me engano, então galera esse aqui é o mapa encontrado em fábrica de descarga, a localização do tesouro é nessa montanha aqui, tá bom? Aquela montanha que tem uma cesta de basquete atrás da casa, é bem fácil, então amanhã é só vocês caírem nesse local que vocês vão encontrar a estrela de batalha, lembrando que é um vazamento pode acontecer de dar uma mudada, mas eu acredito que até agora não mudou, quando tem alguma mudança geralmente eles avisam e não mudou então provavelmente amanhã vai ser esse Lembrando que ele pode estar um pouquinho pra frente ou um pouquinho pra trás aí do local marcado, como na semana passada, na semana passada eu achei o meio lá que era o lugar certo, mas porém ela estava um pouquinho pra frente Então se você cair e ela não aparecer no local onde você caiu, é você só dar uma procuradinha que vai ser por aqui que ela vai estar galera, deixa eu só achar aqui a localização certinha dela E a localização exata vai ser aqui galera, só seguir a estradinha aqui, nessa parte aqui vai ser bem aqui, a princípio é aqui mesmo que ela vai estar, tá? Se não tiver, como eu disse, dá uma procurada pro lado ou pro outro que vai estar por aqui Então era isso galera, não esqueça aí de deixar aquele like pra dar aquela fortalecida no canal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!